Aqui na minha rua, tem umas pessoas que trabalham pra um escritório de dentista E elas acediam muito, cara, é muito bizarro Tipo assim, as pessoas chegam, andam na sua direção e estendem a mão Aí beleza, você automaticamente estende a mão de volta E elas já te pegam pelo braço e falam, tipo assim Olá, você é interesse em botar aparelho? Ou seja, você não pode dar moral E eles chegam muito, assim Estende a mão, você pega e já era Ou então a pessoa, tipo assim, chega e pega no seu braço Você vira, a pessoa já te aborda pra fazer o pitch de sales, sabe? Mas aí, esse pessoal dos dentistas já me abordaram três vezes Foi até engraçado, eu tava passando E aí o cara chegou assim e falou O menino, o menino Aí eu virei assim e falei Aí ele, o menino, menina, juro Aí, o menino, menina É, você quer botar aparelho? Aí eu falei, não, já tive Aí ele, o clareamento está em dia? Aí eu fiz assim, tá sim Aí ele, tá bom então, colega Aí eu saí assim E aí teve uma outra vez que Que uma das mulheres, ela chegou assim Hoje a gente já meio que me conhece Eu tô saindo mais de casa, né? Então, acho que já me conhece Sabe que eu já vou falar não Mas aí uma Uma das mulheres chegou e falou assim Ela falou muito rápido, estilo Rap God Ela chegou falando assim De 0 a 10, quanto você valoriza o seu sorriso? Aí eu Ela De 0 a 10, quanto você valoriza o seu sorriso? Aí eu Hum? O que? Sabe? Aí Eu não lembro Ela vai falar tipo assim Ah, que aqui tem Eu vou consultar Aí eu falei Não, não, já tive aparelho Já tive aparelho Já botei Não quero botar de novo Não, tô bem Então tá tranquila Ou seja My point is Que eu estou acostumada com o Rio de Janeiro Então se alguém vai falar comigo na rua Se alguém vai falar comigo em algum lugar Eu já acho que vai me vender alguma coisa Ou que vai me assaltar Então Quando alguém Chegar em mim Eu já fico assim Sabe? Já fico Não fala comigo não É Tipo É assalto ou venda Não E eu já vi eles falando Tipo assim Calma, calma Eu sou Não é assalto não Já vi, juro Eu só sei E eu já vi Mais eu já vi asia